Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha só que legal, hoje eu tô aqui com o César, do canal Viver de Kitnet. Quem aí conhece? A gente falou pra vocês que a gente ia fazer as kitnets no canal, e aí todo mundo recomendou o canal do César, que ele é referência em kitnet aqui no Brasil. O canal dele é muito legal. E hoje a gente veio aqui, vamos tentar mostrar aí uma das kitnets dele, fazer um tour por dentro. Ele vai contar um pouquinho de como que é essa vida, né, de viver de kitnet. Eu respiro o kitnet, eu amo o kitnet. Obrigado por você me convidar aqui no canal, Ana. Bacana demais, muito bom. Galera, renda passiva, hein? O César só fala de renda passiva. Renda passiva. É, o dinheiro que trabalha pra você. Ana, se ensina tanta coisa sobre a vida e as finanças, então eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar esse conhecimento aqui também. Você fazer um arranjo de flores e vender, você tem que fazer outro no outro mês pra vender. A kitnet é um arranjo de flores, você faz uma vez e vende 300 anos. É verdade. Quantos kitnets você tem hoje? Olha, aqui onde nós estamos eu tenho 34 apartamentos, nesse terreno de mil metros. E é uma macarronada de projetos, não tem um projeto igual ao outro, porque eu não tinha um César Barroso pra dizer faz assim, faz assim. Então eu ia fazendo, elaborando. Esse lugar aqui é o maior laboratório de espaços compactos do Enderworld. Até Júpiter mais ou menos eu não achei nada assim, sabe? 34 kitnets, você aluga cada uma mais ou menos, que valor? 760 é a mais em conta. Sempre, sempre imobiliadas. Sempre. 760 e 860, às vezes 900. Deixa eu simulensear aqui, senão eu vou ficar respondendo o que ele tá aqui. Olha lá, tá tendendo pra pegar duas casas. Posso parar pra atender? Nossa, e você tem alguma pra alugar aqui hoje? Vamos ver, ó, bagulho 1, mano. Ó, aqui tem um prédio de kitnets. Ah, tá aberto. Tá aberto, tá aberto? Ai, que legal, kitnets 22. Eu não sei como é que tá, porque foi entregue sexta-feira, mas vamos fazer uma reforma aqui, Ana. Não adianta falar não reparar bagunça, que aí vai ser a primeira coisa que a gente vai reparar. É a bagunça. Vamos entrando. Ai, que legal. Essa aqui foi a primeira jogada minha de fazer a camambuada. Então qual que foi o primeiro conceito, Ana? É dizer 4,5x4,5. Mesa de ovenaria, tu não precisa, nunca mais, né? Sempre a geladeira grande, sempre ficou grande. Como eu não tenho como dar uma paisagem pra ele, eu criei um estúdio de TV ali atrás. Ele tem um eterno entardecer. Olha que legal. É um cenário com luz natural. Mas ali é o meu corredor de almoxarifado. Ó, tem a cama suspensa, que o pessoal gosta bastante. Quando a gente mostrou o projeto das kitnets, eles pediam pra gente fazer cama suspensa de casal, né? Sempre. Sempre de casal. Sempre de casal. Porque mesmo que o cara esteja trabalhando na cidade e se ele é casado, ele quer aquele espaço que ele costuma ter na casa dele. E se ele é divorciado, ele quer ter uma oportunidade. E a kitnets com a cama no alto, Ana, ela te dá essa moleza aqui pra você receber visita. A cadeira tá aqui. Tem duas cadeiras, inclusive. Uma aqui e outra aqui, ó. Um escritório. Exatamente. Eu fui pegar a cadeira, mas eu vi que o morador, ele usa. Essa kitnets, 16 metros quadrados, ela tem homeopsis, armário, prateleira, cantinho de receber visita. E mesa de refeição. Tem duas mesas aqui. Olha essa mesa que sólida. É tijolo e mármore. É só um tijolo ecológico. É. Tijolo ecológico. Essa aqui é a mesma divisória que você usa aí em cima, não é? É, assim. Eu ganhei 3 mil tijolos pra fazer uma kitnets, mas não se difirmeza. Aí sai estrapeando os tijolos por aí. Mas é muito boa essa ideia de fazer essa mesa que não estraga nunca, né? Não estraga nunca. Mas olha, Ana, ela é assim, olha, se você visse o projeto, como ficou a outra, você vê que muda. Olha o que eu mudei aqui. Você tem ideia? Veja bem. O projeto perfeito eu conseguir. Esse home office aqui, essa cama tá muito perto do teto, porque tem que ficar acima da passagem do banheiro. Sim. O banheiro é 2,10. Então ela ficou muito perto do teto. O que eu fiz? Eu girei ela, coloquei ela pra cá. Aí ela podia baixar. Por que podia baixar? Porque, presta atenção, quando você quer uma cama com bastante espaço perto do teto, você só pode pôr embaixo algo que você já tá indo sentar. Ou é um sofá, ou é um home office. Então aí, essa mesa de 1 metro, virou 1,90m, que é a largura da cama. Essa escadinha foi eliminada, porque a escada veio toda até o fim. Essa cozinha, ela foi eliminada, porque ela veio toda pra esse lado. Então ficou uma cozinha planejada em L. A escada armada pra você subir com segurança. E aqui, um sofá em L maravilhoso. E essa você já alugou. Na hora. Na hora. Você quer ver um pedacinho? Posso te mostrar um pedacinho? Mágica! Pshhh! a cozinha que eu queria mostrar também a ideia que dá isso é uma janela não é isso eu não assisto o canal da pia porque também é o mesmo tijolinho e a janela aqui para cobrir é quatro e meio por 20 metros e aí você fala assim mas nossa 20 metros dá para fazer muita coisa isso porque é o começo do pensamento desenvolvendo que consegue colocar armários no alto vai usando espaço a gente já aqui é muito mais espaçosa aqui bom que vocês gostaram quer ver a outra que é o dobro do tamanho e aluga menos do que essa sim vamos lá ver só agora a gente vai conhecer uma das kitnets preferidas do césar e falou que essa aqui é uma que é assim aluga na hora que ele coloca disponível vou parar aqui para falar bem baixinho não conta pra ninguém sabe qual é a frase nossa melhor é melhor aí que aconteceu a gente começou a reformar já tinha um brother morando aqui o cara que trabalhou comigo na tv por óleo jorge é foi jovem dá uma olhada nem deu para anunciar o jorge foi o primeiro que entrou o primeiro que alugou não tem economista que avalie custo de você não ficar mostrando kitnet estudar então gostou alugou é muita economia de tempo também e essa vai ser vida real vamos invadir a casa vai ser que nem o pessoal que gostaria de visitar e podemos mostrar o jorge vai apresentar o momento a jorge convida então aí a anna é boa tarde para vocês fala galera beleza beleza tirar aqui tá tudo limpinha é verdade é muito bom para concentrar obviamente nós estamos morando aqui então tá organizado é a real sendo da real mas dentro daquilo que a gente pode deixar organizado organizado então aí galera não mora sozinho aqui não mora eu com a minha namorada a legal nossa que legal aqui em lindo o detalhe no teto esse aqui é dois andares né isso foi orientação de arquiteto para ficar no estilo industrial e o jorge gostou né você fez a visita e já falou é meu eu fiz a visita na hora e já falei cara quero fechar e aí que foi agora o momento vou falar viu anna começou a trabalhar com esse pinus que você compra qualquer loja e que você vitrifica com o epóxico nunca ele vai estragar com água com nada então olha e legal na parede e na mesa essa técnica que eu nunca fiz lá em casa não em vitrificar o pinus se prepara que eu vou dar aula de pinus aí aqui era uma área de serviço que tinha só um telhadinho e aí quando a gente foi demolir a parede como é tudo estruturado falou uma parte não pode demolir tem que ficar essa coluna então eu falei aí bolamos um armário e eu vou ver aí aí fica três nichos para cá para a salinha isso aqui é o fundo do nicho da área de serviço entendeu aí o que era uma cozinha lá no fundo da canhadinha virou uma cozinha para cá nossa ficou muito legal que o loja que usa para cá e aqui fica escondidinho a área de serviço isso aí ele botou a maquininha dele pode entrar na intimidade olha tem máquina de lavar tem tanque a dispensa que tem mais comida que lá em casa fogão cooktop aqui grande a pia com a mesma madeira eu acho que tem uma coisa aqui ó que eu queria essa é a madeira também isso aqui já é um já não é pinus aqui a gente colocou um ledzinho então ledzinho uma coisa que eu tô me esforçando muito para colocar nessa gente faz muita diferença e essa é uma madeira teca vitrificada então a dica né aquelas as peças que imitam bronze cobre para ficar com esse aspecto de industrial e a geladeira também tem mais armários qual que é a altura do teto aqui tá bom eu tenho 1,85 e aqui tem mais 20 centímetros então estamos com 2,5 aqui 2,10 2,10 você viu o César é alto 1,80 e não bate a cabeça mas a gente já errou muito nas medidas aqui achei legal esse papel de parede ó que a gente sempre quis colocar em casa atenção 17 reais esse aí a gente sempre quis colocar isso aqui é napa de revestir mesa de refeição é a coisa mais simples do mundo tá você vai em loja que vende porque eu quero aquela napa que você bota em mesa para comer pão com pão no suja mesa é isso aqui não adianta comprar na internet tem até textura comprar na internet é 50 reais um metro de um papel fino isso aqui não acaba nunca é resistente você cola na parede com cola de contato você cola de pv é cola pv mesmo tá eu olho cada detalhe né das lâmpadas nossa muito capricho aí o Jorge tá aproveitando bem o espaço é aquilo que eu te falo se você puder colocar um sofá em L fica bom pelo menos eu gosto agora tem que ver se o morador gosta é fica legal porque ganha bem espaço também vai receber e a privacidade dele que a gente vai invadir tá lá em cima é o andar de cima não tem então você recebe visita né então essa aqui é quatro e meio também essa tá com quatro e meio mas tá com sete de cumprimento quatro e meio por sete ela tá com uns 30 metros dobrou ela tá com 60 metros aí é um loft né aqui seria pra colocar uma marcenaria vários armários aqui não deu tempo mas o banheiro a gente já fez a reforma aqui também a gente já tá fazendo móvel e é o nosso serralheiro isso aqui custa 1.200 reais de uma loja a gente faz o custo pra nós aqui é 130 essa peça e uns 300 reais e sempre uma de sobreposta com o âmbar né fica outra coisa né nicho sempre pintar de preto esse material que é do box e o box de vidro também faz muita diferença no começo só tinha de curtir cortina mas o box de vidro é um diferencial até para alugar também super ficar bacana aqui onde era janelinha que dava para a área de serviço a gente fez um nicho na janelinha tampou a janelinha eu não deixo doutor janelinha para lá para o nosso terreno que invasão que invasão tudo bom que alegria ver o home office que a gente criou totalmente sendo utilizado né cara aqui é muito mais espaçoso do que eu imaginei é verdade lá de baixo não dá pra ter essa noção né olha home office aqui tem cama de casal aí também mais um leve tomara que esteja funcionando tá funcionando aqui tem um segredo é o poste que os meus projetos tem umas coisas no meio é uma característica a gente vai passar por dentro do closet dela o que nós vamos fazer caramba nossa mas aqui eu já achei muito espaçoso olha que bacana elas se desestudam mesmo em eu não sei qual que é a sua área de trabalho ou não é sou terapeuta holística ai que legal então podemos passar pelo closet atenção vamos invadir o closet dela eu acender por onde que acende aqui é aí dentro aí mesmo tem casal organizado olha legal tem janela nos ambientes então fica tudo bem fresquinho arejado vai lá você agora vamos lá olha aqui é o closet olha por dentro do closet saindo aqui aí ó vou pegar sacada sacada com espaço pra rede que a gente deixou um gancho pra rede aqui ó nossa que gostoso aqui então assim a gente vai inventando a pessoa tá dentro de uma kitnet isso aqui era só um prazer como esse terreno é nosso não dá pra pessoa curtir as árvores aqui o pessoal faz aí ó faz um varal mesmo esse aqui é o meu outro condomínio onde eu fiz aí que vem a experiência fiz com construtora esse tá bem lindo né com as portas de vidro fiz com construtora quarto e sala não é tão bombado quanto as loucuras que eu vendo aqui ah é? porque eu não me permiti mexer tanto sabe? aham quanto mais criativo e diferente assim mais rápido ali ficou estratificado não tem nada acho com construtora Então a gente mostrou aí duas das kitnets do César e vocês tiveram aí alguma inspiração. O pessoal que tá querendo construir kitnet já deu pra tirar algumas ideias, né? Nossa, se ficar aqui, não para, porque aqui é o maior laboratório, né? Só aqui nós temos 45 apartamentos, aqui é de prédio lá e esse aqui são 11. Também é bem legal, é mais novo esse, né? É, esse eu fiz com o construtor, aquela coisa toda assim, não dá pra mexer muito no projeto, entendeu? O projeto, e aí eu ia mostrar uma que tava vaga, eu acabo de alugar, é assim, você tem que lidar com isso, entendeu? Nossa, é muito rápido e eu tava aqui enquanto a gente tava conversando, já recebeu mensagem pedindo aí se tem kitnet pra alugar, é uma loucura. É o tempo todo, né? Eu desejo pras pessoas que elas entendam que kitnet é um projeto social, sabia? Quando você resolve um problema de alguém, que você aluga rapidinho pra pessoa poder ficar, nossa, você ajuda tanta gente. Meu Deus do céu, muito bom. Então, a gente tá aqui com o César, que é um apaixonado por kitnets, vive de kitnet. Se você quiser conhecer o canal dele, é muito legal, tem várias ideias lá também. Vamos deixar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado, deixa bastante like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Obrigado, César, por mostrar aí e fazer um tour pelas suas kitnets com a gente. Ana, parabéns pelo canal que inspira muita gente, adoro o canal de vocês, adoro você, o Zé, adoro tudo que vocês falam. Obrigado, César. É muito legal, faz a gente arrepiar, senhora. É muita juventude, vitalidade, é disso que o Brasil precisa de coisa boa, coisa leve, coisa alegre. Parabéns, parabéns pra você que tá acompanhando o canal da Ana. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal dela que isso dá muita força. Então é isso aí, um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!